Pipoca sobe e pipoca desce, né? A pipoca quando estoura lá, mas depois ela cai. Então, saiba que tu vai ter uma estabilidade muito maluca quando você empreender. Ah, Barreto, mas isso no início, até quando você tiver sucesso, tá? Até quando você tiver sucesso. Pensa só, você tem uma loja no shopping, tá funcionando bem pra caramba, e aí chega um comunicado pra você. Como estamos num momento de pandemia, vamos ficar com o shopping fechado por um período indeterminado. Acabou. Teu faturamento a partir de amanhã é zero. Ah, não, mas tem o delivery. Beleza. Pergunta, a tua loja vendia tanto no delivery assim, que você não precisa da loja física? Se sim, por que você tava pagando aluguel no shopping, meu parceiro? Não é verdade? Então, olha a instabilidade que esses caras tiveram. Então, o negócio acontece da noite pro dia. E a mesma instabilidade de carreira acontece relacionada às vezes você montar um produtinho que ele fica tão forte que você tem problema de entrega. E aí você começa a ter problemas na qualidade do teu serviço e produto. Então, instabilidade de carreira, mas não é só essa instabilidade que eu quero falar, não. Eu quero falar de uma outra bem mais pesada. Instabilidade financeira. Se você é funcionário, você sabe quanto você recebe dia 15 e dia 30. Ah, pode ficar pesado, mas você sabe o quanto você ganha. Quando você se torna empreendedor, maluco, o quanto você vai ganhar? Sabe-se lá o quanto? Você pode ganhar mil, dois mil, pode dar certo se você ganhar dez, cinquenta, cem, duzentos. Pode dar muito errado se você não receber nada e tem que pagar muito pra isso. Isso é instabilidade financeira do empreendedor, tá?